Na Mata Mineira, um homem de 28 anos, ele foi morto a tiros no bairro Laginha, em Manhã Sul. Um suspeito do crime foi identificado e ainda está sendo procurado. Segundo a polícia militar, o suspeito, um adolescente de 17 anos e a vítima, estavam no mesmo quarto quando o homicídio ocorreu. O rapaz sacou uma arma e efetuou pelo menos três tiros que acertaram a cabeça do homem. Ainda de acordo com a polícia militar, os dois se conheciam e o adolescente frequentava a casa do homem. Eles saíram juntos no dia anterior ao homicídio. Conforme disse a polícia militar, após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ferimentar a cabeça, arma de fogo ferindo a cabeça, dificilmente sobrevive. E quando sobrevive, fica com sequela. Nossa, meu Deus, que tragédia.